Trindade, você vai exibir uma reportagem sobre um cachorrinho atropelado? Sim, sim. O corpo de bombeiros foi até acionado. O acidente foi na Avenida Miguel Sutil. Primeiro, roda a reportagem. A nossa equipe de reportagem está aqui acompanhando o resgate desse cachorro que estava aqui na Avenida. Possivelmente ele foi atropelado por algum veículo e ficou no meio da pista. E assim as equipes do corpo de bombeiros foram acionados aí por populares e fizeram resgate deste animal que estava lá caído na pista e trouxeram aqui para o outro lado. Ele está bastante machucado com corte no pescoço e estamos aí registrando aí essa situação aqui na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá. Próximo a ponte, risco também aí deste animal ficar na pista caído e ocasionar também um outro acidente mais grave ainda com o veículo ou também motociclista que passa o índice percebido pela Avenida. Pelo que a gente observou aqui, possivelmente é um cão que ou escapou de casa, né, abriu o portão e ele saiu ou, na pior das hipóteses, foi alguém que fez o abandono do cão, que é caracterizado como crime, inclusive. Mas a tensão é justamente essa, de redobrar, porque era um cão de grande porte, se fosse um motociclista que pudesse estar trafegando aqui, poderia ser um acidente bem mais grave envolvendo, inclusive, um ser humano. Agora está sendo encaminhado pela equipe de Corpo e Bombeiros, receberá esses cuidados aí por este bombeiro, que é médico veterinário, vai fazer uma avaliação com imagens Carlos Augusto, apoio técnico Valdemir Guimarães e Sérgio Lampada, para o SBT Comunidade. Primeiro que as imagens são de cortar o coração. E aí, por que a gente fez questão de exibir essa reportagem? Porque existe a suspeita de abandono. O dono abandonou o cachorrinho, em uma das avenidas mais movimentadas, ele acabou atropelado por um veículo. Poderia ser um motociclista. A tragédia poderia ser ainda maior. O cãozinho morreu. Ele foi levado para o médico veterinário, ligado ao Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos desta batida. Isso é uma covardia, gente. Se você quer um animal de estimação, você precisa assumir todas as responsabilidades. O dono teria abandonado, isso é uma hipótese levantada pelo Corpo de Bombeiros, e ele foi atropelado. Isso tem que ser investigado. Se ele escapou, se ele fugiu, é uma outra questão. Agora, se foi, como o bombeiro disse, um possível abandono, é assim, é de cortar o coração.